Com licença, pai, com licença, mãe, eu tenho tarefas para fazer. Quê? Meu amor, deixa eu te mais louco. Como está gostoso. Do jeito que você sabe fazer. Ai, que delícia! Que família que eu amo. Minha família, minha esposa. Minha família, minha filha, minha esposa. Minha família, minha filha. Que eu adoro e amo eternamente. Eu também. Eu te amo muito. Eu te amo muito. Minha filha. Puta vida. Meu amor, acaba com isso. Meu Deus, que loucura. Está sangrando. A xeréca está sangrando. Faleceu. Mas que belezura, demora. E olha o que eu achei aqui. Que covarde. Agora você é toda minha. Não, covarde. Você matou meu covarde. Você é minha filha. Você é minha filha. Não. É. Não. Vamos aproveitar esses lados, momentos. Não, me mata também. É isso que você quer. Santana, acabe com ela. O que é isso? É isso que eu acho. Por favor, não me mate Eu não mato, criança Ah, que bonitinho Um, dois, três, batilhão Essa morreu, não tem jeito Tá morta Ah, vai, é mesmo? Um, dois, três, batilhão Shouts, startling, trillis, screams They'll sneak under a couple of girls And just won't leave you be Shouts, startling, trillis, screams Um, dois, três, batilhão Um, dois, três, batilhão